Ele está de volta, lendo o José, o leão do brega, a fera do sucesso, volume 2 Depois de me fazer de gato e sapato, ainda teve a cara de pau, de me ligar Dizendo desculpa, foi mal, não tive a intenção de te magoar Olha mulher, eu não sou bobo não, pra você fazer isso com meu coração Cai fora, sai de mim, mulher como você, eu quero mais a distância Cai fora, sai de mim, mulher como você, eu quero mais a distância Você não me engana não, já caí na sua lábia uma vez sim, mas duas vezes não Pra que fingir que me amas, se você não tem coração? Mulher fingida, tu não me amas Pra que fingir que me amas, se você não tem coração? Mulher fingida, tu não me amas Tu não me amas, mulher fingida Você não me engana não, já caí na sua lábia uma vez sim, mas duas vezes não Pra que fingir que me amas, se você não tem coração? Mulher fingida, tu não me amas Pra que fingir que me amas, se você não tem coração? Mulher fingida, tu não me amas Mulher fingida, tu não me amas Tu não me amas, mulher fingida Mulher fingida, tu não me amas 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 Naquela hora, quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Não judei de mim, querida Bastiste o meu coração naquela hora Quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Não judei de mim, querida Foi você quem quis assim Separar de mim E agora arrependida E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais Não vou voltar atrás Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Foi você quem quis assim Separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais Não vou voltar atrás Não vou voltar atrás Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Eu não mereço Um castigo teu Quando eu te vejo Diz que está apaixonado Diz que está apaixonado Quando eu te vejo Bem querer Meu coração Meu coração fica bombeando 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 De amor por você Aguenta coração Bombeio Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Fico louco Fico louco de paixão Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando Bombeando Meu coração Meu coração fica bombeando 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 De amor por você 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 Marcela diz que me ama, Marcela diz que me quer Para eu ser o teu homem e você minha mulher Para eu ser o teu homem e você minha mulher Marcela, deixa eu ser o teu querer, ser o teu beija-flor Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor Marcela, das flores do meu jardim, és a que mais me conquistou Com seus carinhos doces, sempre me dando amor Com seus carinhos doces, sempre me dando amor Marcela diz, diz Marcela, diz que me ama, vai Diz Marcela Marcela diz que me ama, Marcela diz que me quer Para eu ser o teu homem e você minha mulher Para eu ser o teu homem e você minha mulher Marcela, deixa eu ser o teu querer, ser o teu beija-flor Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor Marcela, das flores do meu jardim, és a que mais me conquistou Com seus carinhos doces, sempre me dando amor Marcela diz, diz Marcela Diz, diz Marcela, diz que me ama, vai Diz Marcela Essa é a homenagem a todos os papudinhos Corno, além de papudim, é corno Essa é pra vocês Segura esse corno Amarra esse corno Esse corno é valente, esse corno é doente De ciúmes Segura esse corno Amarra esse corno Esse corno é valente, esse corno é doente De ciúmes Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta com a cara cheia de cachaça Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta com a cara inchada de cachaça Ele é conhecido no bairro como Corno Cururu A mulher chuta, ele volta de novo Ele é conhecido no bairro como Corno Cururu A mulher chuta, ele volta de novo O que é que ele é? Papo de Corno Papo de Corno Papo de Corno É o que ele é Como é que é? Papo de Corno Papo de Corno Papo de Corno É o que ele é Segura! Leão José Leão do Brega A fera O sucesso Volume 2 Papo de Corno Papo de Corno Papo de Corno É o que ele é Como é que é? Papo de Corno Papo de Corno Papo de Corno É o que ele é Segura! Fui desprezado, machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber O que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber O que vai acontecer Mulher canalha, safada descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Deixe de ser canalha, safada descarada Ô mulher Fui desprezado, machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber O que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber O que vai acontecer Mulher canalha, safada descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse chingado Morena parceira Vou com você Até o amanhecer Nesse chingado Morena parceira Vou com você Até o amanhecer Até o amanhecer Balançando Rebolando Dançando Sacudindo a poeira Balançando Rebolando Dançando Sacudindo a poeira O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão Mexe gostosa Mexe morena parceira Quero, quero, quero Fazer amor com você Quero, quero, quero Balançar com você Quero, quero, quero Fazer amor com você Quero, quero, quero Balançar com você Nesse chingado Morena parceira Vou com você Até o amanhecer Nesse chingado Morena parceira Vou com você Até o amanhecer Balançando Rebolando Dançando Sacudindo a poeira Balançando Rebolando Dançando Sacudindo a poeira O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão Lembra ainda aquele dia Quando eu te procurei Você disse Não andava mais Porque tinha outro Em meu lugar Eu até chorei Chorei Implorando O seu perdão Mas você não quis não Foi logo me julgando Agora Agora você chora Chora Me pedindo pra ficar Agora Você chora Chora Me pedindo pra ficar Olha eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Lembra o José O leão Do brega A fera O sucesso Volume 2 Lembra ainda aquele dia Quando eu te procurei Você disse Não andava mais Porque tinha outro Em meu lugar Eu até chorei Chorei Implorando Implorando O seu perdão Mas você não quis não Foi logo me julgando Agora Você chora Chora Me pedindo pra ficar Agora Você chora Chora Me pedindo pra ficar Olha eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Preciso te encontrar Não dá mais pra viver Só de amores ao telefone Não dá, não dá Preciso te encontrar E fazer amor com você Pessoalmente é melhor E é tão diferente Quero me entregar De corpo e alma Pra você E deixar acontecer E deixar acontecer Sou como uma vela Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Assim é o nosso amor Corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor Primavera e verão Vai ser pra sempre Em cada estação Vai ser pra sempre Em cada estação Preciso te encontrar Não dá mais pra viver Só de amores ao telefone Não dá, não dá Preciso te encontrar E fazer amor com você Pessoalmente é melhor E é tão diferente Quero me entregar De corpo e alma Pra você E deixar acontecer E deixar acontecer Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama E você logo me chama Pra te amar Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Assim é o nosso amor Corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor Primavera e verão Primavera e verão Vai ser pra sempre Em cada estação Vai ser pra sempre Em cada estação Quando você foi embora Eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer E não te esqueço Levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito E mata o meu coração Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Quando você foi embora Eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer E não te esqueço Levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito E mata o meu coração Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Eu peço a Deus o favor Eu peço a Deus o favor Dizem que sogra não presta Dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra Ela é boa pra mim Dizem que sogra não presta Dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra Ela é boa pra mim Quando eu saio de casa Só chego de madrugada Minha mulher começa a brigar Mas vejam só quem vem falar Minha mulher começa a brigar Mas vejam só quem vem falar Minha sogra Diz assim Não brigue com ele não Deixe o meu gerrinho Ele é bonzinho pra mim Não brigue com ele não Deixe o meu gerrinho Ele é bonzinho pra mim Eita que sogra legal Que eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Eita que sogra legal E eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Os três juntinhos Mulher de cabaré Parece que é mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo um bordel Sempre tem um outro diferente Não sei se é pra ela É o povo que está dizendo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Não faça isso mulher Não faça isso mulher Não se entrega a qualquer um Não seja mulher de cabaré Seja você mesmo Mulher de cabaré Parece que é mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é mas não é É aquela mulher Mulher de cabaré Que eu a conheci E eu a conheci Sua casa Parece mesmo bordel Sempre tem um outro diferente Não sei se é pra ela É o povo que está dizendo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Eu não quero te ver desse jeito Já corri demais Atrás de você Agora chega Chega de sofrer Eu vou embora E você tem que esquecer Que eu fui seu amor Já sofri demais Foram tantas noites mal dormidas Eu sozinho a esperar Horas passavam No quarto Na cama Deitado eu ficava Esperando Você que fingia Que amava Que amava E eu acreditava Nas mentiras Nas mentiras Verdades Verdades Que você me dizia Tanto que amava Tanto que eu te amava Mas você mentiu pra mim Depois me conquistou Depois me conquistou Depois me conquistou Foi só olhar tímido de amar Envenenou Envenenou meu coração E agora E agora me faz E agora me faz Eu acreditava Eu acreditava Nas mentiras Verdades Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amo Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Confesso Celi, eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou tão de repente Fez nascer o amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço Confesso Celi, eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou tão de repente Fez nascer o amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigo Onde vivemos Nosso amor Vale mais Que uma vida Mais Que uma vida Música Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser A mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você Não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigo Não há perigo Onde vivemos Nosso amor Nosso amor Vale mais Que uma vida Mais Que uma vida Mais Que uma vida Mais Música 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 Mais Mais Tentando Afogar As minhas mágoas E com os olhos Rasos D'água Tento te esquecer Mas Não consigo Parece Um castigo Quanto mais Tento te esquecer Mais Eu Lembro de Você vive em meus pensamentos a todo momento Então tudo continua eu tentando ter você Novamente em meus braços para enchê-la de beijos e abraços Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo Não é possível que você volte pra ele Depois de tudo que ele te fez Você ainda não esqueceu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Ele não te ama, só quer amor de cama Fica depois vai embora Te deixa esperando Ele não te ama, só quer amor de cama Fica depois vai embora Fica depois vai embora E fazer um musical Eu não te ama, só quer amor de uma vez Eu não sou o marido e sem você não sei viver Eu não sou violão Eu não sou violão pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão, pra você querer afinar Depois minhas cordas toca, e fazer um musical Eu não sou violão, pra você querer afinar Hoje eu tentei falar com você, mas você não me deu atenção Magoando meu coração, que triste chorou, quando me deixou Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Música Hoje eu tentei falar com você, mas você não me deu atenção Magoando meu coração, que triste chorou, quando me deixou Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair Assim aconteceu comigo, quando eu amava meu ex-amor Porque sem nenhuma tristeza, ela voltou pra mim Meu coração estava cheio de mágoas E de tristeza somente Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas Pulando em águas profundas Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um aquário, que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair Assim aconteceu comigo, quando eu amava meu ex-amor Porque sem nenhuma tristeza, ela voltou pra mim Meu coração estava cheio de mágoas E de tristeza somente Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas Pulando em águas profundas Pulando em águas profundas Eu amava uma mulher Cujo nome não quero lembrar Ela me fez de gato e sapato Me enchendo o saco Não pude suportar Não pude suportar Disse a ela vai embora E não volta mais Aqui não é seu lugar Disse a ela vai embora E não volta mais Aqui não é seu lugar Foi ela quem sempre me amou Mas depois me enganou Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Oh mulher Oh mulher Oh mulher Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher Oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Música Música Foi ela quem sempre me amou Mas depois me enganou Música Música Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Música Oh mulher Oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Música Música Oh mulher Oh mulher Oh mulher Oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Música Por onde andarás mulher Onde estás agora Já deu meia noite E você não chegou É triste Casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado Viver um amor ingrato Oh mulher Oh mulher Oh mulher Por favor Não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar Eu já paguei O meu coração Não é tão forte assim Oh mulher Oh mulher Por favor Não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar Eu já paguei O meu coração Não é tão forte assim Música Por onde andarás mulher Onde estás agora Já deu meia noite Já deu meia noite E você Não chegou É triste Casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado Viver um amor Assim Música 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 Você se foi Música Sem me dizer adeus Nem sequer Se despediu de mim Agora eu peço Agora eu peço Pra você voltar Sandrinha volte logo Logo para mim Se não diz saudades Eu vou morrer Sandrinha Sandrinha volte logo Logo para mim Se não diz saudades Eu vou morrer Sandrinha volte logo Logo para mim Eu vou morrer Você se foi Sem me dizer Sem me dizer adeus Sem me dizer adeus Nem sequer Se despediu de mim Agora eu peço Pra você voltar Sandrinha volte logo Logo para mim Música Se não diz saudades Eu vou morrer Sandrinha volte logo Logo para mim Música Se não diz saudades Eu vou morrer Sandrinha volte logo Logo para mim Música 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 Não sei até quando vou viver assim Sozinho sem o amor dessa mulher Ela foi embora Ela foi embora E me deixou só Sem amor Sem carinho O que será de mim? Ela foi embora E me deixou só Sem amor Sem carinho O que será de mim? Volte 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 Mulher Que eu Te aceito Te perdoo Te quero Volte Volte Pra mim Volte 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 Mulher Que eu Te aceito Te perdoo Te quero Volte Pra mim Não sei até quando vou viver assim Sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim? Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoo, te quero Volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoo, te quero Volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo